Milhares de pessoas participaram de uma manifestação nesta terça-feira na Geórgia em rejeição a um projeto de lei polêmico sobre agentes estrangeiros, que os críticos veem como uma ferramenta para intimidar a mídia e as ONGs. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar a multidão aglomerada em frente ao Parlamento, onde os deputados aprovaram o projeto de lei em primeira leitura. A lei em questão obriga as organizações que recebem mais de 20% de suas receitas do exterior a se registrarem como agentes estrangeiros, sob pena de sanções. O texto é semelhante a uma lei aprovada na Rússia em 2012 e que silenciou vozes críticas, incluindo a mídia e organizações de oposição. A presidente da Geórgia, Salomé Zorabishivili, garantiu em um discurso em Nova Iorque que apoia os manifestantes e pediu que o projeto que ela vetará seja revogado. A Geórgia, uma pequena ex-república soviética localizada no Cáucaso, quer fazer parte da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mas essas aspirações são ofuscadas por várias medidas aprovadas pelo governo, que também levantou dúvidas sobre os laços com Moscou.